Hoje eu tô aqui no Marretão, junto com o Cauã. Oi, gente! E junto com o Jean. Oi, gente! Vulgo minhas cópias, gente, porque nós vamos jogar Marretão, sendo três Natasha, né, meus? Meus clones aqui. E vamos lá ver no que isso vai dar, gente. Então, gente, deixa o seu like e bora lá pra primeira partida. Eita! Eu acho que eu vou atrás das minhas cópias, hein? Vocês são tudo falsificados. Vocês são tudo falsificados, pode falar. Tá bom, então. Gente, vamos lá. Ah, eu sou Marretão, mas como vocês sabem, eu sou muito ruim. Mas hoje é o dia que eu vou me superar. Para, não era pra você concordar. São os inscritos que podem. Na verdade, hoje vai ser o dia que eu vou superar. Oi, cópiazinha! Ah, não, eu não acredito, véi. Mentira, véi, já? Ela já me pegou, calma. Eu vou chamar de vocês de Natasha, porque eu não gosto que me chamem de Natasha. Então, automaticamente... Natashainha? Eu não gosto de Natasha. Não, não me chamam de Natasha. Por que você não gosta de Natasha? Porque a gente agora é Natasha e ela é Natasha. Ah, eu estou Natasha, Marretão. Pronto. Aqui! Oi! Oi! Gente, maravilhoso. Achei. O que? Natasha é psicopata. Ficou meio psicopata, é isso? Ficou demais. Ai, desculpa. É que é o Natasha, gente. Quando eu estou no meu espírito de Natasha, eu fico, sabe? Bem Natasha. Eu estou sentindo cheiro de Natasha. Ah, a gordinha da Kibom. Volta aqui. Meu Deus, o Natasha pegou a Kibom. Ainda não, mas eu vou pegar. Ela está nos meus braços. Pronto, agora ela vai. Gente, antes que me litem, é ela que se apelidou assim, viu? É verdade, gente. É o nome do TikTok dela. Inclusive, eu já participei de um vídeo. Eu estou sentindo cheiro nas minhas cópias. Salvaram já a gordinha da Kibom? Não. Não, salvaram sim. Salvaram sim, eu sei. Salvaram não. Eu sei, foi o Kaô. Ela está aqui. O Kaô? O Kaô? Eu estou na sua tia. Que ódio, véi. Que ódio. Que ódio. Arrasei. Ela já está louca aí. Para, gente. Eu estou ficando nervosa. Vocês vão ganhar. Vocês não vão, na verdade. Eu tenho que prender... Ah, ali, ó. Oi. Oi. Oi, filha. Tudo bom? Ela é estranha, né? Eu estou tão vendo. Não, ele vai morrer. Free Fire, já. Natachinha, já era o Free Fire. Ai, que ódio, já sai desse buraco. Já saí, meu amor. Natachinha... Eita. Oi. Não, não, não. Não! Que ódio. O cão é o cão, né? O outro que vai ficar na história do buraco. Natachinha 1, Natachinha 2. Nossa, os Natachinhas são impossíveis, gente. Sério. Tão querendo ser Natachão, mas na verdade são Natachinha. São essas cópias falsificadas da Chininha. Aquela... Chininha. Meu Deus do céu. Gente do céu. Natachinha. Bora lá, alguém errou o hack aqui, gente. Opa! Foi você, Natachinha? Foi você! Cadê? Ela entrou na coisa, gente, na janela, eu, hein. Entra na minha casa. Entra na mesa. Mexe com minhas pessoas. Vou te colocar na cápsula. Você vai congelar agora. Agora a outra Natachinha vai pro buraco aqui. Eu ia falar pro portal, mas não é. Como é que é o nome? Portal by Melanie Martinez. Porcos by Natasha Martinez. Aquela. Eu tô sentindo que salvaram o Jean. Eu acho que não é meme, hein. Salvaram não. Salvaram até eu, quem dirá o Jean. Não é possível. Não, eu preciso achar. O Billy, o Billy, o Billy, o Billy, o cachorro. Gente, cadê eles? O que aconteceu aqui? Não estamos em lugar nenhum. Tá, aqui não tem PC. Ah, lá a gordinha da Kibom. Gordinha da Kibom. Tem aí? Tem Kibom aqui. Aqui é, gente. Ai, gente, ela tá me enrolando aqui. Eu não tô gostando. Vai ver isso, porque o Kibom arrasa. Ela vai me... Ah, aqui, ó. Agora Kibom. Não, marretei. Marretei. Marretei já era pra ela. Acaso. Mentira. Já era. Palhaçada, palhaçada. Vocês conhecem o fim da linha? Mentira, tem sim. Conhece o fim da linha? Galinha? Lisa? Que isso? Ah, eu vi uma cabecinha lá do outro lado. Será que foi junto? É. Vou deixar aqui. Ah! Gente, ela tá igual. Oi, aonde, Milian? Atrás de tu. Eu já fico de lado. Oi! Hello! Não acredito, velho. Não acredito, Yasin. Na caixinha, congeladinha. Pois é. Vai virar picolézinho junto com a Milly. Milly, meu Bobber Brown. Que ódio, velho. Queime, queime, queime. Tá achando o quê, Milly Bobber Brown? Aqui, eu... Não. Milly, não, mulher. Deixa de ser louca. E se eu ver uma Natasha nesse caminho, ela vai te arrastar. Maldita. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ah, não. Alguém vai ter que levantar. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã. Mas alguém vai ter que levantar. Vou botar essa aqui, botar essa outra pra lá. Vocês não vão fugir sem as suas amiguinhas, né? Claro que não. Eita, a Milly já foi. A Milly já foi. Mulher, eu tava com ela nas mães. Nas mães? Mamões assassinas. Mamões assassinas. Mamonas, mulher. Eu tô vendo, eu vi alguém entrar aqui. Ajuda, que bom, gente. Eu acertei? Eu tô na dúvida. Eu sei que eu não... Eu sei. Eu sei da verdade! Que ódio! Quis da verdade. Uma vez. Calma. Eu tô com esperanças hoje. Hoje é o meu date. Save the date. Não é não, você tá perdendo. Save the date. Ai, gente, me lasquei. That's my girl. Me lasquei inteira. Calma. Tô nervosa. Tô nervosa, nem pra esse negócio correr. Ela tá indo pra porta do coisa, tá? Que coisa? Da sala das baterias. Oi! Não, não, não. Não é possível um negócio desse. Mas eu vou ganhar, meu amor. Pode ficar tranquila. Eu vou ganhar. Eu vou escapar de qualquer jeito. Não vai. Não vai. Eu vou escapar. A Kaua, ela tá me levando no cinema. Na porta do lado do cinema. Não foi pego. Não acredito. Mulher, pelo amor de Deus. Na hora da vitória. A vitória chegou. Não, gente, eu vou ter que guardar um caixãozinho aqui. Porque senão... Ah, é? Compreendo, né? Como ela é lube. Só assim pra ganhar, né? Só assim. Como se o Kaua não fosse o maior camper? Não, é mesmo. Eu, hein? Ah, ah, follow. Ah, follow. Salvaram, né? Salvaram. Eu não entendi a gente direto. Você é burra? Oh? Não! Acordei daqui bom. Calma, não. O gênero vai ser pego de novo. Quanto que eu tô tendo? Na hora eu fiquei calma. Calma, calma. Calma, tá tudo predestinado, gente. Tá tudo predestinado. A ser um... A perda da Natasha. Para. 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 Escapa. Escapa. Gente, esses clones. Nossa, eu juro. Juro. Ódio. Que ódio. Natasha, eu sou muito sem graça, sério. Nós somos as maiorais, meu amor. Ai, bebê, bebê, bebê. Gente, vamos pra mais uma que eu fiquei com raiva. Bora lá. Eu sou uma sobrevivente e tenho uma cópia minha como besta, né? Ah, não. Não acredito. A gente tá lascado, Gia. Você tem noção que a gente tá lascado? Vou colocar até um negócio de festa aqui, ó. Uma reta de festa pra comemorar. Ai, eu posso me entregar já? Ai, a partida vai acabar em um segundo. Não, hoje a gente vai fazer... A gente vai fazer a história. Onde lá? Não tem lá. Não tem lá nada. Não tem lá nada. Não tem nada. Não, Gia. Se tu não tivesse falado nada, ele ia ver. Eu não vi mesmo, não. Ai, que não tem nada. Ai, eu não acredito. Gente, que mapa é esse? Eu nunca joguei isso. Não parece que é um negócio de Stranger Things lá, que fica 11. Até as partículas aqui. O hospital e tal. Eu não sei o nome. É o laboratório, né? Eu não gostei. Tá, eu tô num PC, gente. É o primeiro PC que eu acho que é mesmo. Gente, tem muito basculho aqui. Muito basculho. O que é um basculho? Eu explique-se. Sei, não. Não sabe. O nosso PC pré-histórico de 2007. O meu pai tinha um PC gigante desse. Ué, tem uma sirene tocando. Eita. Ai, Gia. A vida é legal, né? Tá, vamos lá maquiando. Termina logo isso aqui que eu quero ir longe. Eu quero. Aqui, ó. Tem uma porta. Tem uma poeta. Ah, pronto. Cai num buraco. Ai, que susto. Dá pra passar pra cá, não? Não dá, não. Ai, que lugar sujo. Não vamos ficar juntos, não, Natasha Pan. Eu não quero ficar juntos. Nossa, você não gosta de mim só porque eu sou a sua clone gêmea? Eu gosto, mas se ele achar, vai achar os dois, né? Mas aí eu só posso pegar um por vez. Melhor ainda, né? Não. Vem aqui, Natasha Pan. Não aguenta mais um pirene no meu ouvido. Ai, eu tô com medo. Gente, que mapa é esse? Eu não tô conseguindo encontrar ninguém. Graças a Deus. Hoje vai ser o dia que a gente escapa do calor. Se você pensar, eu vou sair tão longe. Eu tenho medo. Eu vou sair correndo. Eu não falaria isso. Eu não falaria isso. Eu ainda preciso estudar esse mapa. Eita! Tem tanta gente aqui. Não tem o que fazer. Mas tu acha que pra onde você foi? Eu não sei. Eu tô indo. Eu só tô indo aqui nos buracos. Gente, esse lugar é muito estranho. Ai, eu já me perdi aqui onde eu tô. Já fui pra Nália. Ai, meu Deus. Cada vez que eu ando, eu caio num buraco diferente. Que mapa gigantesco. Passada. Isso aqui tá muito escuro. Ai, achei um PC. Achei um PC. Mas agora eu não tenho como falar a localização, porque é muito específico. Daí o Caô vai saber e já vai dar ruim. Faltam dois. Como se eu conhecesse o mapa? Não, mas você é inteligente o suficiente pra me matar. O que é isso? Sim, o Caô aqui é o mais inteligente. O que é isso? Tá bom. Por enquanto tá tranquilo. Você acha outro PC, Jean? Digo, na taxinha. Na taxinha 2. Olha que ódio. Toda vida eu caio nesse buraco. Que buraco. Um buraco que cai 12 andares. Meu Deus. E tem mais andar nisso aqui? Tem 12 andares. Oxi. Tem 3 andares. 3 andares? Nossa, lascou então. Pra achar a saída e pra achar PC. Não, a saída eu achei. Só não achei. Eu saí também. Então, saída na verdade eu vi várias. Faltam um PC. Vamos, que hoje é o dia. Várias. Tem mais de um. É hoje que a gente ganha do Caô. Tá escrito nas estrelas. Tá, eu tô no último PC já. Eu dou mesmo. Jean, fica de boa que eu tô no último aqui. Ai, tá bom. Então já vou pra... Já fica, sei lá. Não sei pra onde você vai. Mas fica que boa, tá? Fica de boa. Fica aí na sua. Gente, eu só vi... Ai, que bom, mulher. Que bom. Que bom o quê? Que bom é uma marca. Que bom o que é o que bom. Tu viu a que bom, a gordinha da que bom? Ah, não. É isso mesmo. Eu acredito. Depois de muito tempo eu achei a minha... Cara, onde é que é isso agora? Meu Deus. Ai, meu Deus. Tá, alguém vai abrindo a porta? Eu. Agora qual? Agora eu quero saber como é que eu saio de onde eu tô, gente. Gente, a menina tá muito longe. Oxi. Ai, vocês já salvaram. Já salvaram, Jean? O que você tá lojando aí? Oxi. Olha, onde é o spot aqui? Que ódio. Aqui, Miri. Eu achei pra você. Mentira. Ai, tá bom. Eu fui pego. Ah, não. Fui pego. Eu sabia que nós ia perder. Não, Jean. Para, a gente não perdeu ainda. Eu vou te abandonar. Como é que eu saio daqui? Me abandona, mulher. A bandona vai e foge. Eu não quero... Olha a Natasha ali. Vai lá, calma. Vai, Natasha, escapa. Que escapa o quê? Melhor uma pessoa escapar do que todas. Você não acha, não? Não, eu acho que a justiça deve ser feita. Ah, sim. Já vi alguns. Eu falo pra ela escapar, ela teima comigo. Eu acho inscrito. Mas o jogo tem que salvar. Eu quero ganhar pontos. Tá vendo? Quando você precisa de pontos, você ainda tá chapando. Eu quero ganhar pontos, ela perdeu. Morre, Miri. Para, para. Eu espero que você esteja indo pra mesma porta aqui. Tchau, 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 tchau. Eu escapei. O Gia me abandonou aqui, é isso mesmo. A Natasha foi salvar o Gia. Nossa, obrigada. Eu não quero que o Kukawa ganhe. Nossa, gente. Nossa, obrigada. Mulher, só da Natasha perder, eu já ganhei. Nossa. Para você ganhar, você tem que matar os quatro. Mas eu ganhei na mente. Não se esquece que eu sou tua cópia. Quando tu me mata, o Tornata tá assim mesmo. Ai, querendo. Meu Deus, que eu fui logo. Tem no Switch. Será que alguém vai me salvar? É. Ah, não, que bom. Ah, que bom, não. Não, ele já é de bola, né? Que agora ele já se fugiu. Sim, né? E a Millie Bobby Brown, cadê ela? Não sei. Você quer que eu fale? Cadê você? Venha me salvar, por favor. E a gordinha foi pegada. A Natasha fica falando como se eu não soubesse que a Millie tinha salvado ela, tudo. Ah, ela pegou a Millie. Ele pegou a Millie. Mentira. Aham, e a gordinha vai morrer. A gordinha vai morrer. As duas foram pegadas. As duas foram pegadas. As duas foram peladas de cá. É isso mesmo, hein? E agora, hein? Millie, desculpa, Millie. Desculpa, Millie. Eu precisei. Meu Deus do céu, tá vendo? Tá, então o carro pegou dois e dois fugiram. Então, empate. Empate. É isso, né? É isso. Pelo menos eu não ganhei o ganhado. E é isso. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostar, não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. Use o meu seu código de pano quando for comprar Robux ou prêmio. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente.